Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e gostaria de convidar uma convidada aqui muito especial, ela está em São Paulo, mas ela vai contar para a gente a Cirlei Carvalho, ela é que é founder do mercado de gestão de carreira, ela é doutoranda também em psicologia organizacional, mestre em psicologia social e organizacional, mentoring, personal coach de projetos de assessment center, facilitadora de soluções de aprendizagem comportamental e gestão de carreiras, embaixadora da Rede Cidadã aqui do Rio Grande do Sul e sócia do Instituto Exito de Empreendedorismo e também foi executiva da Editora Abril. Eu vou chamar aqui então Cirlei Carvalho, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda! Obrigada, muito obrigada. É tão engraçado assim quando a gente vai ouvindo as pessoas falando do nosso, da nossa bio, né? Porque na verdade isso tudo é um conjunto de coisas que a gente vai, que a gente vai acumulando na vida ou sendo convidada a participar, né? Quando tu olha assim, nossa, como é que essa pessoa dá conta de ser, né? Isso ou aquilo ou aquilo e isso junto, mas na verdade é que na vida a gente vai ocupando alguns espaços, né? Ocupando alguns papéis, se interessando por algumas pautas e isso vai tornando o nosso currículo uma coisa assim extensa às vezes, né? Mas que na verdade, quando eu olho pra tudo isso e eu me pergunto assim, mas quem sou eu, né? Eu acho que é uma coisa que eu estou sendo, porque a cada momento, em cada um desses papéis, cada oportunidade que a vida me dá, eu acabo me engrandecendo muito, né? É verdade. E é muito curioso, né? Eu tive essa semana excelente de a gente começar aqui a contar, que tu quer que tu conte um pouquinho pra nós da tua trajetória profissional, enfim. É muito estranho, né? Eu fui convidada pra uma palestra que vai ser hoje à noite, inclusive, e eu comecei a procurar sobre essa temática na internet e como é estranho a gente olhar a nossa... Um texto que eu fiz, tava lá super bem ranqueado no Google, né? Eu pensei, gente, olha ali um texto meu. E assim a gente vai construindo e a gente vai evoluindo nessa jornada da vida, né? E é bonito isso, né? A gente vê aí as coisas que a gente fez já e que podem, de certa forma, inspirar outras pessoas, fazer as pessoas ter aquela virada de chave, né? É tão importante, principalmente na carreira, né? E eu vi aqui, Cirlei, que tu tens uma carreira super diferente, assim, distinta, não. Com várias coisas, né? Envolvidas ao mesmo tempo. Eu acho rico isso. Eu também gosto de entrevistar pessoas assim, né? E queria que tu começasse aqui a falar um pouquinho sobre essa trajetória. Como é que tu chegou a essas tantas coisas ao mesmo tempo, né? Fala um pouco pra nós aqui, Cirlei. É muito complicado, né? Que, na verdade, elas convergem. Elas conversam, Eliane. Porque, quando eu falo da mercado de gestão de carreira, é uma empresa, uma consultoria na área de recursos humanos. Durante a vida toda, há mais de 25 anos atuando na área de RH, eu passei por vários subsistemas da área de recursos humanos. E fui afunilando, afunilando, em função mesmo da questão das preferências, das pautas em RH, né? Da minha identificação com essa coisa de assessoria de carreira, de trabalhar carreira. Isso é uma coisa que, se eu for pegar, quando eu comecei a trabalhar na vida, eu já, de alguma maneira, buscava uma oportunidade na área de recursos humanos. Isso aconteceu lá, em 1989, quando eu fui ser estagiária na Caixa Econômica. Eu caí num setor de departamento de pessoal e logo na admissão do concurso daquele ano. E ali eu já começava a atender as pessoas que vinham pra fazer as suas admissões falando da sua carreira, do que estavam buscando, né? Não que eu entrevistasse, mas as pessoas vinham lá entregar a documentação e a gente já falava de onde eles vinham. Às vezes eram pessoas que deixavam empregos na área privada pra vir trabalhar na área pública ou seguindo, perseguindo o seu próprio sonho, né? E eu nunca imaginei que aquele estágio lá, quando eu ainda tinha 15 anos de idade, eu iria percorrer a minha vida com isso. Porque eu comecei, então, estagiária na Caixa Econômica, né? Dali surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar numa agência de turismo da Caixa Econômica, que era uma operadora, e a minha responsabilidade era exatamente atender os executivos da Caixa Econômica pra fazer suas viagens executivas, corporativas e tal. Então, de alguma maneira, aquilo ali também já conversava com essa área de RH. Na própria Caixa, surgiu uma oportunidade para uma vaga que seria para a Credicá, onde eu trabalharia a questão dos relacionamentos dentro das agências para dar treinamentos sobre os produtos do cartão de crédito. Terminou essa trajetória na Credicá, eu coloquei essa minha empresa porque foi uma oportunidade. Eu sou de Teresina, Piauí, é um estado, hoje tem mais de um milhão de habitantes, na época eu tinha 700 mil habitantes e nenhuma consultoria. Naquele período ali, 96, as consultorias começavam a explodir, foi aquele período das reivindicarias, downsize e não sei o quê, e eu fazia faculdade de administração. E aí começou a cidade crescendo, ainda não tinha o primeiro shopping, e um gerente de shopping tinha me visto, um gerente de hotel tinha me visto com essa coisa de treinamento. Aí ele disse assim, acho que tu leva jeito pra essa coisa e vai abrir no shopping a loja dos americanos. Por que tu não faz o processo seletivo desse pessoal? Eu falei, mas eu não sei, né? Como é que eu sou? Eu ainda não tenho essa técnica. E ele disse, não, mas eu acho que é interessante tu começar a entender sobre isso, tu faz um curso de administração, eu acho que é importante tu entender sobre isso. E assim, resumindo, eu tinha uma amiga em São Paulo, que ainda hoje é minha amiga, estou com um café marcado com ela agora pro dia 18, ela disse, Cirlei, eu tenho uma consultoria em São Paulo, eu posso te ajudar tecnicamente e a gente vê o que faz. Só quero te dizer que o meu primeiro processo seletivo, eu tive que selecionar 200 pessoas, porque foram as pessoas que iam trabalhar na Americanas, mas também as pessoas que iriam prestar serviço pras lojas americanas. Ali foi o meu grande MBA da vida, né? Meu mestrado, meu doutorado, meu tudo, porque eu tive que ir fazendo as coisas conforme a oportunidade acontecia, e não tinha outra empresa na minha cidade. A minha empresa nasceu grande lá nessa época, era a background, não porque ela era uma empresa de 10 metros quadrados, mas porque eu, assim, acabei por conta desse chamado, desse meu amigo que enxergou em mim uma competência que eu levei pelo resto da vida, que eu poderia fazer isso acontecer. E a partir de então não parou mais de acontecer tudo, o treinamento via reboque, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, planos de cargo e salário, eu fui aprendendo, fazendo, né? E as coisas foram surgindo, sala de aula, professora na faculdade, porque aí eu já passava a ser alguém que tinha uma referência, você falando de artigos, que você olha e diz assim, ah, meus artigos foram tão bem lidos, né? Eu guardo alguns, Eliane, que eu olho assim, eu digo, gente, que vergonha, escrevi isso, eu falei isso, né? Sim. Mas tudo que eu tinha para falar. Claro. A coisa funcionou muito bem, eu tive, então, é uma das minhas histórias de sucesso na minha trajetória, foi exatamente esse meu primeiro empreendimento na área de recursos humanos. Então, mas sempre muito preocupada com a questão social. Tanto é, na época, essa minha consultoria, eu reservava dois dias na semana na minha cidade só para atender o pessoal de alta vulnerabilidade. Já naquela época, eu já pensava nisso, porque eram pessoas que não sabiam fazer currículo, não sabiam como se portar para uma entrevista, né? E assim a gente buscava ser canal para essas oportunidades. Bom, eu casei, saí de Teresina depois de 10 anos, que essa empresa já existia, e fui, em função do meu casamento, eu fui morar em Pernambuco. Lá eu assumi posições na área de recursos humanos, de gestão, de um grupo educacional, hoje é um grande grupo, que é o Grupo Ser Educacional, que é fundador do Instituto Êxito. Dizem que o mundo é uma pracinha, e é verdade. Eu digo que o mundo é um lavabo, porque eu comecei a trabalhar no Grupo Ser Educacional, assumi essa posição de recursos humanos, foi aquele período que eles estavam ainda iniciando, implantando e tudo. Hoje é uma empresa que está na Forbes, né? Que está, aliás, na Bolsa de Valores, já há muito tempo, e que o dono já saiu duas vezes na Forbes, que é o Jean Guilherme Niz, uma pessoa que eu respeito muito, esse presidente, e um ser humano fabuloso. Então, comecei a trabalhar nas empresas dele, instituí o primeiro MBA em gestão de pessoas, nesta faculdade, em paralelo à minha carreira, sempre andando a partir de que eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos, com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Piauí eu fui a presidente da BRH, em Recife, em paralelo com a minha carreira executiva, então, eu também atuava na BRH, como vice-presidente da BRH de Pernambuco, e a minha vida ali era isso, então, trabalhar na área de recursos humanos, como executiva, à noite e aos sábados, eu dava aula no MBA de gestão de pessoas, e na própria faculdade, no curso de administração, na cadeira de gestão de pessoas. Então, isso aconteceu, e foi cada vez mais me levando para esse caminho, sair dali. Eu falei também da Editora Abril, a Editora Abril foi atrás, foi uma passagem menor, mas também foi como gestora da filial da Editora Abril, e a minha atuação também era na área de treinamento e desenvolvimento, recrutar e selecionar vendedores, enfim, com as instituições. Dali, eu fui para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu tinha uma ideia, assim, que eu queria fazer um mestrado, já mesmo, já há muito tempo, enxergando a administração de empresas, olhando a coisa muito mais departamentalizada, né, a cada coisa na sua caixinha, as funções e tudo, eu nunca imaginei que a empresa precisava ser desta forma, que precisasse acontecer exatamente assim. Só que se a gente vai lá atrás, para a gente ter uma ideia de organização, para a gente ter uma ideia de como a empresa funciona e o que é necessário para cada competência, de quem trabalha em cada lugar, ok, então, mas eu imaginava sempre assim, a organização é bacana funcionando assim, Taylor, Fayol, imaginaram muito bem naquela época, mas a gente precisa entender agora quem são essas pessoas que estão dentro da organização. pensar como é que a gente vai olhar esses indivíduos que já chegam aqui, depois de homens feitos, mulheres feitas, né, e quando eles entram aqui, eles têm uma história de vida que não fica lá na porta do trabalho, como também quando eles voltam do trabalho, essa história não fica em casa, né, então, assim, não há como se dividir esse homem, né, ele pode mudar as suas posturas, mas ele é um ser repetidor, ele repete o que ele é, onde quer que ele vá, se ele vai para a igreja, ele vai com os valores dele, ele vai com as coisas, com todas as suas limitações, com todas as suas prerrogativas, suas competências, suas coisas, seus hábitos bons, seus hábitos de difícil convivência, e assim vai, né, então, eu fiquei pensando que faltava alguma coisa ali que eu precisaria aprender, e aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei, eu quero fazer um mestrado na área da psicologia organizacional, de pensar a saúde mental, dentro da organização, e não dividir, ah, você tem problemas, você vai para o psicólogo, você vai para o psiquiatra, não, 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 como é que a gente integraliza tudo isso, que é hoje uma das tendências, né, o que as organizações têm trabalhado hoje. eu acabei indo me especializar na gestão de pessoas, na gestão de carreira, na assessoria de carreira, com aquele período lá que começou a formação em coach, né, então, fiz a formação em coach, fiz todas essas coisas todas que vêm, que agregam, né, e que surge como formação nessa nossa vida, na área de RH. E ali, eu comecei a dedicar todo o meu empenho em entender muito mais o indivíduo na sua totalidade, mas olhando muito particularmente essa questão da saúde mental dele. e aí foi a oportunidade que eu tive de juntar as duas coisas que eu, né, sou muito apaixonada, que é a área de recursos humanos e a psicanálise. Então, fazendo esse estudo em paralelo, comecei a descobrir o quão necessário era fazer esse trabalho quando a gente começa a assessoria, quando você olha o coach em si, né, você vai à psicologia integrativa, a gente está falando de Carl Rogers, a gente está falando de Jung, né, a gente está falando também de TCC, né, de trabalhar as questões cognitivas. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, em paralelo, olhando as técnicas e as teorias voltadas para a psicanálise, para a psicologia, eu encontrei um formato, né, de escuta diferenciada, de uma forma de atuar dentro da organização que fez todo o sentido. Contudo, com muita resistência, mas esse tem sido um caminho que eu tenho percorrido desde, é, de 12 anos para cá. 12, 13 anos para cá. Então, fiz essa formação, dei continuidade ao meu trabalho numa consultoria que aí eu já tinha, né, que é a Mercado Gestão de Carreira, lá no Rio de Janeiro, fazendo atuações em organizações, né, e muito nessa possibilidade de atuar com coach, com assessoria de carreira. E a própria BRH e todas as outras informações que o próprio mercado vinha trazendo, também começava a apontar que havia uma necessidade da gente olhar a questão da diversidade, né, havia uma possibilidade importante da gente pensar em programas de inclusão, de pensar políticas diferenciadas para as organizações, para a gente poder ter organizações mais saudáveis, levando em consideração a diversidade, pensar e falar sobre as interseccionalidades. Eu acabei me deparando com a Rede Cidadã, né, que já veio acontecer para mim em Porto Alegre. Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo, fiz uma atuação importante aqui, mas foi pouco tempo, eu fiquei dois anos aqui, e fui para Porto Alegre. Porto Alegre se abriu um leque de coisas em função dos meus estudos, das minhas pesquisas, as práticas do meu trabalho, né, e mais a BRH, trazendo todas as informações que já vinham permeando o mundo, né, como a fala da Agenda 2030, as ODSs e todas as coisas, mas eu acabei chegando em Porto Alegre, foi na época do governo do Marquesã, ele queria implantar dentro da prefeitura um banco de talentos, e esse banco de talentos, ele tinha como objetivo recrutar e selecionar pessoas por competência e não por indicação. Nunca teve problema que a pessoa fosse indicada por algum político, por algum conhecido do governo, mas a questão era, essa pessoa tem a competência técnica e comportamental para assumir uma posição X ou Y? E nós fomos para dentro da prefeitura, naquela época o convite foi feito à BRH, nós fomos em 12 voluntários para implantar o banco de talentos na prefeitura. Ali eu disse, naquele momento, eu disse, gente, eu nunca trabalhei na área pública, nunca imaginei, a não ser quando fiz consultorias, implantações de políticas para empresas públicas, mas eu nunca imaginei ter que trabalhar na área pública, mas eu disse, bom, é voluntário, eu vou. Naquela época o Cássio Matos já era meu amigo, me convidou, se ele vem, eu disse, tá, eu vou, vamos lá, só são 100 dias do governo do prefeito, só para a gente poder implantar e selecionar os executivos que irão trabalhar com ele. Tá legal? Só que, quando a gente chegou ali, assim, eu fiquei pensando, gente, nenhum político nunca fez um convite como esse, né, como é que a gente faz um trabalho como esse e deixa legados? Então, nós nos reunimos para fazer esse trabalho, só que esse trabalho reverberou por outras questões, porque ali a gente teve oportunidade, eu diria assim, que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na minha vida, porque foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer verdadeiramente as realidades, né, me aprofundar, eu penso assim, o quão rasa, né, eu era, ainda sou, mas eu tinha um conhecimento muito raso da política, o que que é políticas públicas, as realidades, né, as diversas, distintas realidades da população, de uma cidade, como funciona uma administração pública, então ali eu fiz um outro MBA em administração, mas também tive a oportunidade de fazer uma, eu diria, um doutorado em psicologia, para você entender como é que funciona a diversidade, para você entender a capacidade do político, né, não é fácil. E é assim, nesse jeito, uma coisa muito interessante que tu fala, né, nessa integração, né, eu sempre, eu já venho me percebendo, tentando conectar, conectar, fazer essas pontes, como você está comentando, né, dentro dos projetos que eu tenho feito, é tentar fazer esse ecossistema, é olhar todos para um caminho, para um objetivo comum, né, o que que tu entendes, assim, em termos de, o que que é preciso a gente fazer para isso acontecer, tá, olhando assim, a parte comportamental das organizações, das lideranças, tá, tu que trabalha mais nessa área do, da psicologia, assim, o que que você vem e diz para essas lideranças, para a gente poder fazer isso acontecer, porque isso é uma questão, às vezes, de mudança até cultural dentro da organização, né, mas precisa começar com o líder. Precisa começar com o líder, eu diria que é uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios da área de recursos humanos e também da área de saúde mental como um todo, né, é a gente fazer, porque, de dois anos para cá, da pandemia para cá, menos, né, mas havia uma resistência muito grande e muitos gestores são abertos, os outros, ah, mas a gente vai parar para poder falar sobre isso, né, ou se você falar sobre resultado, só que falar de resultado, a gente tem que falar de gente. Existe um jargão de mercado que as pessoas são selecionadas pelos seus currículos, pelas suas competências, são demitidas por comportamento, quando a gente olha a questão sócio-emocional, como essas pessoas estão, como elas chegaram, porque elas chegam no trabalho e muitas vezes elas não são recebidas nem com bom dia, já é o resultado, já é uma situação de cobrança ou de intolerância ao seu próprio trabalho, uma agenda enlouquecida que ele entra no automático da hora que ele entra até a hora que ele sai. Então, o que a gente tem trabalhado fortemente nas organizações e também tivemos a oportunidade de trabalhar nas organizações públicas sobre isso, é da necessidade da gente pensar esse indivíduo na sua integralidade, da necessidade também da gente se comunicar com esse indivíduo, porque se a gente está dizendo aí que 90% das pessoas são selecionadas pela sua capacidade técnica e é demitida pela sua falta de habilidade comportamental, nós também estamos falando de uma outra coisa, 99% dos problemas nas organizações chama-se comunicação, as pessoas não se comunicam, não é porque elas não saibam se comunicar, elas não têm oportunidade de se comunicar. E quando a gente traz isso para a psicanálise, o que acontece? As pessoas se curam pela fala, as organizações se curam pelas falas e nós estamos com muitas organizações doentes porque as pessoas não podem falar, as pessoas não podem dizer o que pensam ou pelo menos se podem dizer, elas não estão conseguindo esse espaço de uma maneira a se sentir seguras em ambientes seguros de fala. Então, a nossa prática e o que a gente vem falando é sobre a oportunidade que a gente precisa ter, é uma cultura de fala, é uma cultura de diálogo dentro das organizações, a gente começou a falar da comunicação não violenta, que tem feito um progresso importante nessa questão, mas da importância da gente poder entender esse indivíduo. Agora, na pandemia, nós tivemos essa abertura que se Deus quiser a gente não vai parar nunca mais, das empresas nos contratar para ouvir seus funcionários, para entender como é que eles estavam, eles tinham perdido pessoas, será que eles só perderam pessoas agora na pandemia? Não, eles perderam a vida toda, mas a empresa pediu, agora eu quero ouvir sobre a perda dessas pessoas que eles tiveram, agora eu quero entender como eles se viraram dentro de casa, como é que é a dinâmica, quantas empresas não sabiam qual era a dinâmica do seu funcionário, e aí, claro, é um trabalho que tem uma confidencialidade, a gente não traz tudo, mas a gente, além de orientar esse funcionário a buscar outros caminhos de melhorias, para orientar, ouvir, buscar com ele uma solução que possa adequar muito mais a vida dele, a própria vida e a vida em casa, como também no trabalho, isso traz muito mais resultados para a organização, esse indivíduo se sente tão grato alguns programas que nós aplicamos nas empresas nesse sentido da escuta e da orientação, de reorganizar a roda da vida desse indivíduo, deixar ele pelo menos olhar para a vida dele, tem aquela aquela clarevidente que ela está fazendo muito sucesso aí, que é a Márcia Sensitiva, não sei se você já ouviu falar, não conheço, a engraçada, ela está fazendo um sucesso absoluto aí nas redes sociais, e ela diz assim, quando você achar que a vida não está muito boa, sai do teu corpo e olha para ti, né, e vê como é que está dentro da escuta, o que a gente conseguiu junto aos gestores, nas organizações e a sensibilização das pessoas para isso foi, deixa as pessoas saírem um pouquinho, né, de tudo isso e elas olharem para a sua própria vida, quantos deles, Eliane, nunca tinham tido a oportunidade de parar para pensar como é, nossa, eu nunca parei para olhar como é que estava a minha vida espiritual e o quanto que isso não contou do resto, eu nunca tinha parado para pensar como é que está a minha vida de lazer, vida social e eu ainda não tinha parado para pensar como isso está impactando no meu amor, como isso está impactando nas minhas relações no trabalho, porque eu estou me mostrando uma pessoa amarga, enfim, né, e outras coisas, nossa, que bom que está tudo equilibrado aqui, as coisas estão indo bem, é por isso que eu estou feliz nisso, naquilo, não é só olhar o que não está bom, é olhar o que está bom também, com certeza, de diálogo. E aí, a Rede Cidadã, você queria entender, a Rede Cidadã entrou na minha história, inclusive, agora eu estou em São Paulo, eu entreguei a Rede Cidadã para o Diego, mas continuo, porque tem programas aí, coisas, compromissos assumidos para fazer, mas sempre foi em paralelo, a Rede Cidadã, como embaixadora, a minha atuação foi, como é que a gente traz o jovem para o mercado de trabalho, como é que a gente insere esse jovem, esse jovem, que quando a gente olha para as estatísticas, está cada vez mais crítico, a gente vê esse jovem que não estuda, não trabalha, e são os próximos moradores de rua da nossa cidade, para a prostituição, para a drogadição, ninguém pede carteira de trabalho, então nós estamos aí numa batalha, olhar o indivíduo na sua integralidade, nas organizações e fora delas também, olhar ele nas suas funções técnicas, mas olhar ele comportamentalmente também, porque assim, nós estamos falando de um indivíduo integral, que é o que a gente quer, um indivíduo mais equilibrado. Com certeza. Se ver, olha só, nós já acabamos todo o tempo aqui, foi muito rápido, eu não consegui fazer a metade das perguntas que eu queria, porque essa mulher fala bastante, mas ela conseguiu sintetizar aqui o que eu queria passar com esse episódio, que é justamente isso, as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai trazendo esse eixo social, essa parte de voluntariado, e tudo vai sendo construído nesse processo, e a gente tem que olhar para esse outro lado também, não é só ganhar dinheiro, não é só as empresas olharem o lucro, a gente pode fazer com simples ações, simples dedicação de tempo, às vezes não é nem recurso financeiro, mas pode transformar vidas, pode transformar o nosso ambiente. Silê, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem final para quem estiver nos assistindo, para ensinar o mais amplo com relação às pessoas, com o nosso planeta, e tudo mais. Pois é, eu pego o gancho do que tu já vinha falando, é que na verdade tudo se entrelaça, a gente vai olhando a vida, minha mãe dizia assim, quando eu comecei a trabalhar, ela dizia assim, faz de conta que tudo na tua vida, tu tem uma caixinha, como se fosse uma caixinha de ferramenta, vai guardando lá, porque uma hora tu vai precisar, as relações, vai fazendo as relações, mas não vai deixando ponto, porque uma hora tu vai ter que dar conta de juntar essas pontas, e aí foi quando eu falei para você, trabalhei com o Jean Guiê Diniz como executiva da empresa dele, no Ser Educacional, encontro ele em São Paulo, na fundação do Instituto Êxito, e aí eu fui ser sócia, é um trabalho voluntário, mas para trabalhar também com os jovens, as coisas vão se interligando, a gente vai encontrando as pessoas, vai encontrando as pautas que a gente se identifica, e na verdade, sendo voluntário ou não, a vida vai te trazendo chances de tu colocar esse teu talento, essa tua vontade de fazer naquele campo, várias oportunidades que também te traz remuneração, então uma coisa casa com a outra, mas eu pensei, vou falar de um livro executivo, não, eu quero falar de um livro que fala de vida, sabe, depois do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, tem um livro de um autor português, ele está muito em voga, daí que é o Walter Ugumani, os livros deles são todos lindos, mas tem um livro que eu li dele que se chama As Coisas Belas da Vida, e aí quando você olha, um homem de quase 50 anos escrevendo sobre o avô, escrevendo sobre os valores, as coisas que importam para ele, que sempre foram importantes para ele na vida, na constituição dele como gente, você vai vendo que é isso que faz dele alguém que ele é, foi aí, na construção da sua própria personalidade, do seu caráter, da sua reputação, foi que ele pôde fazer sucesso em todas as outras áreas, então eu diria que muito antes da gente poder pensar em desenvolver essas competências técnicas todas, não adianta a gente ter tantos MBAs, tantos mestrados, tantos doutorados, se a gente não tiver um caráter, porque para caráter não tem treinamentos, não tem um caráter bom se você não pensa nas coisas que realmente faz valor, olhar a tua referência de onde tu veio, de onde tu veio, para onde tu está indo, esse caminho, ele é longo, então o que te constituiu até aqui e para as conquistas que tu tem na vida, então o livro é esse, As Coisas Belas da Vida, Walter Urgumain, ele vai falar sobre essas coisas e se preparem, se alguém for lê-lo, porque vai se emocionar, todo mundo teve alguém na vida que fez diferença, todo mundo ficou feliz ou triste com coisas durante a sua vida e faz, ainda hoje, feliz ou triste, e são essas coisas que fazem da gente gente, e tirando a roupa e as coisas que a gente tem, nós somos é isso, nós somos gente, então o que a gente consiga é ser essa gente que possa estar nos lugares e que possa fazer a diferença, que possa fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Muito bem, muito bem. Gente, quem está aqui com a gente aqui na Vale TV, no programa As Pessoas Inspiram, eu agradeço de coração, agradeço a Cirley aqui que está dedicando seu tempo para compartilhar um pouquinho da sua vida e tudo que ela tem feito, esse olhar tão bonito com relação a ela, aos outros e ao planeta que ela vive. Então, agradeço de coração e até o próximo programa com As Pessoas Inspiram, tá bom? Bye, bye. Muito obrigada, Eliane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho